Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Em meia crise, cortes no Bolsa Família e Renda Cidadã afetam famílias brasileiras. Entre junho e julho deste ano, o governo do presidente Michel Temer cortou de sua lista cerca de 543 mil beneficiários do Bolsa Família. Este foi o maior corte da história do programa desde sua criação. A notícia completa você confere em brasildefato.com As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA terminam nesta sexta-feira, 18 de agosto. O exame é voltado para jovens e adultos que querem obter certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. Para a realização da inscrição, acesse o site em sejanacional.inep.gov.br O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Itapes realiza nesta sexta-feira, às 18h, no Maceió Café, no Centro de Itapes, o Congresso Municipal para a escolha da Presidência da Executiva, dos representantes dos movimentos organizados do partido e dos delegados que participarão do Congresso Estadual. A eleição será para a escolha de 12 membros titulares e 4 membros suplentes do Diretório. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com